Três ações muito baratas e que podem se valorizar muito. Aqui nesse vídeo, eu e o André, meu sócio, CFA e cara assim, bom de mercado. Aliás, foi um dos meus primeiros mentores do mercado financeiro. A gente vai falar sobre essas ações que estão tanto no ranking da nossa estratégia de valor, das ações mais baratas da Bolsa, quanto no ranking da nossa estratégia de momento. Então presta muita atenção porque é muito mais importante do que conhecer essas três ações é entender como investir com uma estratégia que torna a tua vida muito mais tranquila. Eu vou te dizer que a última ação desse vídeo tem um earning yield de 26% e no início de junho tinha uma taxa de retorno de seis meses de mais de 42%. Essa é a terceira. Primeiro que eu quero citar aqui são as ações da Petrobras, de código Petro 4. A Petrobras é uma empresa que basicamente dispensa apresentações, que está na nossa carteira de ações baratas desde o início de 2022, que nos últimos 12 meses vem apresentando uma alta bem forte. E nos últimos seis meses também tiver uma alta, embora no início de junho essa alta fosse maior e tivesse colocado ela ali no ranking de ações de momento. Mas que nas últimas semanas aí passou, como sempre na verdade, no noticiário político. Com a indicação da Magda Chambriar, como nova presidente da Petrobras, que vem sofrendo um pouco mais também por conta da queda do preço do petróleo, depois de decisão recente da OPEP, de aumentar os cortes da produção até o ano que vem, com o objetivo de equiparar a relação entre demanda global e o aumento da produção nos Estados Unidos. Agora o ponto é, com os dados de junho, se você der uma olhada aqui na nossa planilha inteligente para a seleção de ações aqui do Clube do Valor, do início do mês, você vai ver que a Petrobras estava com um preço por lucro bastante barato, um dividend yield de um ano bastante elevado, que acaba sendo uma derivada de um preço por lucro baixo e uma certa distribuição de dividendos, boas margens, bons indicadores de rentabilidade também e principalmente um EVBIT muito baixo. Lembrando que a nossa estratégia de ações baratas olha para algo muito parecido com o contrário deste múltiplo aqui, que a gente chama de earning yield, e que o earning yield da Petrobras, no início de junho, estava em 23%. Agora, por que a gente colocou aqui no título ações com bom potencial de retorno? Porque a gente está olhando aqui, tem a impressão que no ranking de junho da nossa estratégia de momento estão bem posicionadas, como o caso de Petrobras, né André, que está na décima posição, aí com o fator de momentum de 18%, não dá para chamar assim? Isso, exatamente, dá para chamar talvez de fator de momentum, ou com momentum nos últimos seis meses de 18%. É claro que nesses últimos dias depois da queda, esse retorno ele já não é mais de 18% nos últimos seis meses, ele certamente caiu um pouco. Uma coisa que a gente comentou no outro vídeo, né, de que essa estratégia é uma estratégia que tem um giro maior de carteira, então é bem possível que em algum momento ela também saia da estratégia da mesma forma como entrou. Petrobras, com o seu momentum dos últimos seis meses em 18%, é uma das ações que compôs, na virada do mês de maio para junho, a carteira de momentum entre as 20 mais bem colocadas naquela estratégia. O grande ponto é, por que comprar ações em um bom momentum ou numa boa tendência? Se você está assistindo esse vídeo e nos assiste há mais tempo, sabe que eu falo muito da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é a estratégia que a gente segue aqui para os nossos clientes desde 2016, que recentemente a gente lançou uma estratégia de dividendos também, que o Felipe, nosso sócio, está aqui volta e meia explicando sobre ela. E agora, mais recentemente, a gente lançou essa terceira estratégia, que é com base na tendência. Você pode pensar, poxa, por que mais uma estratégia? E basicamente, criou mais uma estratégia para conseguir explorar melhor outras ineficiências do mercado. E o André te publicou um vídeo ontem, que vale muito a pena você assistir, em que a gente explica em mais detalhes como funciona a estratégia de momento. Mas uma explicação do funcionamento dela, André, é basicamente um viés chamado efeito de exposição. Explica aí para o pessoal o que é esse efeito de exposição. Perfeito, Ramiro. O efeito de exposição talvez seja o principal viés por trás do funcionamento e da perpetuação da estratégia de momento como sendo uma estratégia que gera retornos acima da média de mercado por explorar uma ineficiência de mercado. Ineficiências são geradas por erros de precificação nos papéis. Erros de precificação nos papéis são causados, geralmente, por viéses cognitivos e emocionais dos seres humanos. O efeito de exposição é um viés emocional, quer dizer, ele não tem relação com algum cálculo que se faz na cabeça ou com algum outro processo cognitivo que a gente faça errado na nossa cabeça. Nesse caso, é com um viés puramente emocional. Efeito de exposição significa que os seres humanos em geral, investidores em geral, têm uma tendência maior a se desfazer mais rapidamente de papéis que estão subindo do que de papéis que estão caindo. Em relação a papéis que estão caindo, o efeito de exposição preconiza que as pessoas têm uma tendência maior a segurar eles por mais tempo, apesar do prejuízo que eles estão dando, justamente para não realizar esse prejuízo. Isso tem um pouco de relação também com a aversão à perda. O papel está subindo 10%, 20%, a pessoa já fica lá com o dedo meio tremendo para vender e para realizar aquele lucro. Se o papel está caindo 10%, 20%, ela fica esperando. Pô, isso aqui, numa hora, tem que voltar e tem que voltar para o preço que eu paguei. Só vou vender depois que voltar para o preço que eu paguei. Isso nem sempre é uma decisão correta a se tomar. Então, o efeito de exposição, o que ele gera no momento? Como é que ele produz a ineficiência de mercado que uma estratégia de momentum explora? Basicamente, ele faz com que papéis que estão subindo tenham uma pressão compradora mais fraca do que papéis que estão caindo. Quer dizer, as pessoas que estão segurando, ou as pessoas que estão vendendo papéis que estão subindo, 10%, 20%, elas estão exercendo uma pressão vendedora sobre aquele papel. Quando a gente combina isso com outro viés, esse sim racional, que é o da ancoragem, que faz com que as pessoas se ancorem em preços passados dos ativos e que também fiquem esperando ele voltar para aquele preço para comprar, a gente tem um efeito também de redução na pressão compradora desses papéis. Quer dizer, o efeito de exposição gera uma pressão vendedora mais forte sobre ele, o efeito de ancoragem gera uma falta de pressão compradora adicional sobre ele e a gente tem um papel que, apesar de estar subindo, está sofrendo muito mais pressões para cair do que para subir, o que significa que ele, na verdade, deveria estar negociando até um preço mais elevado do que isso. Essa é a ineficiência de mercado que o fator momentum explora. Muito boa a explicação, André. E aí, complementando ela, o fato é que existe uma ampla literatura explicando o fator de momentum. Se você pesquisar rapidamente, vai ver uma série de estudos explicando por que o fator momentum funciona e outras evidências, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, da eficácia da exploração desse fator, que inclusive a gente testou aqui no Clube do Valor. O Clube do Valor, para quem não sabe, é uma empresa de gestão e consultoria de investimentos. Não é um canal no YouTube, o canal no YouTube é a nossa forma de se comunicar com a nossa audiência. E aqui o time, capitaneado pelo André, fez um backtest muito completo da estratégia de momentum, cujo resultado está na tela e indicou que o potencial de retorno de uma carteira com base no fator de momentum é bem superior à média do mercado. Por isso mesmo, o próprio André escreveu aqui um e-book explicando melhor o funcionamento dessa estratégia em mais detalhes do que a gente falou aqui nos últimos minutos e também revelando 10 ações que passam na carteira de momentum, no ranking de momentum nesse mês atual. Se você quiser ter acesso a isso, basta apertar aqui no primeiro link na descrição, beleza? Dito isso, vamos lá para a segunda ação, André, que ela está bem ranqueada na estratégia de ações baratas e também está bem ranqueada na estratégia de momentum. Qual ação é essa, André? Essas são as ações da CEMIG, com o código CEMIG4. Então, essa CEMIG é a empresa de eletricidade do Estado de Minas Gerais. Ela, na verdade, é uma empresa hoje já com presença nacional, inclusive internacional, com ativos e participações em projetos de geração, transmissão e distribuição por todo o país. Detém também a concessão de distribuição do Estado de Minas Gerais, que é um dos principais ativos dela e está no mercado há décadas, sendo também uma das ações mais antigas listadas na Bolsa do Brasil, na Bovespa. Apesar da cotação crescente, para ela estar aqui na nossa estratégia de momentum, o fato é que o lucro líquido da CEMIG caiu um pouco no comparativo anual. O EBITDA ajustado também caiu cerca de 9%, embora a receita crescesse 6% no período. A alavancagem da companhia permaneceu estável, bem baixa, ali numa relação de 0,83 vezes entre dívida líquida e EBITDA. E os resultados vieram em linha com as expectativas do mercado. E aí, se a gente for olhar para os múltiplos de CEMIG, você pode ver que eles, na média, são um pouco mais inflados do que os múltiplos de Petrobras, inclusive em relação de EVBIT. Ainda assim, CEMIG está com um earning yield bastante competitivo em relação às demais empresas do mercado, um earning yield de 16,37%. E no início de junho, com uma alta de 30,44% nos últimos seis meses, e uma alta consistente, só uma pernada grande para cima, o que também contribui para ela ficar bem ranqueada no nosso ranking de momento, ela está lá no pódio do nosso ranking de momento. Nessa altura, você pode estar se perguntando, tá, mas o que é melhor, então, eu executar na minha carteira? Uma estratégia das ações mais baratas da Bolsa ou a estratégia de momento? A gente aqui no Clube do Valor tem a visão de que essas duas estratégias são muito complementares entre si. É claro, se você quiser se sentir mais confortável em executar somente uma das duas, é um pouco que nem prato de restaurante. Cada um tem as suas preferências, o Ramiro gosta de carne, aliás, bem mal passar. Só uma seladinha, três minutos de cada lado e depois já serve. Tem gente que gosta mais de peixe, uma analogia legal que dá para fazer também. Então, vai um pouco do gosto de cada pessoa. Talvez alguns vão se sentir mais confortáveis e mais seguros e mais confiantes executando uma estratégia das ações mais baratas da Bolsa, enquanto outras pessoas vão preferir a lógica da estratégia de momento e vão ter uma preferência maior por essa estratégia. Então, isso tem uma questão de gosto envolvido. Matematicamente, o que a gente enxerga aqui no Clube do Valor é que uma combinação entre as duas estratégias, quer dizer, alocar metade do que eu vou alocar em Ações Brasil numa estratégia e outra metade na outra, é algo que cria uma complementaridade muito boa na alocação geral nessa classe de ativos. Por quê? Porque, em geral, a gente observa vários períodos passados do backtest em que aconteceu de uma estratégia estar indo bem, enquanto que a outra não está indo tão bem, ou então, quando a outra está indo muito bem, a outra não está indo tão bem assim. Então, a gente percebe que a alocação em Ações Brasil, ela acaba tendo uma chance maior de, em qualquer período de tempo que você estiver analisando, ela estar batendo o Ibovespa e indo melhor que a média de mercado do que cada uma das estratégias individualmente. Uma estratégia individualmente pode passar, às vezes, seis, doze, vinte e quatro, trinta e seis meses performando pior que o mercado. Mas uma combinação das duas juntas, em geral, tende a ter uma menor probabilidade de, em qualquer período, especialmente períodos mais longos, de mais de um ano, dois, três anos, desempenhar no conjunto pior que a média de mercado. Essa é a principal razão matemática pela qual a gente gosta muito de combinar duas estratégias dentro de uma mesma classe de ativos. Qual que é melhor para você? Sendo muito franco, é impossível a gente pegar aqui e cravar a melhor estratégia para ti, porque a gente não está conversando contigo nesse momento. Na verdade, eu estou lendo aqui para o Gleison. Não para ti que está assistindo esse vídeo agora. É a melhor forma de a gente conseguir te dizer. Olha, o que a gente acredita ser melhor para ti é conversando pessoalmente. Não à toa, a gente está abrindo algumas vagas aqui para sessões gratuitas de consultoria de investimentos com quem estiver assistindo esse vídeo e quiser ter uma conversa com um especialista aqui do Clube do Valor para ele entender melhor os seus objetivos com os seus investimentos, a tua tolerância ao risco, a tua capacidade em assumir risco, a tua experiência no mercado, para ele olhar para a tua carteira de investimentos e encontrar pontos de melhoria nela e te entregar também, nessa mesma sessão de consultoria, um plano para você investir melhor, ou melhor de acordo com a nossa visão do mercado. tendo uma alocação de ativos clara, tendo uma estratégia a ser seguida de rebalanceamento, enfim, seguindo aí a filosofia de investimentos do Clube do Valor. Então, eu quero te convidar para a sessão de consultoria que é a melhor forma de responder coisas individuais sobre a tua carteira, que é uma sessão, inclusive, muito bem elogiada por quem já passou por ela. Esse seguidor aqui falou que recomenda a sessão de consultoria gratuita porque ela deu mais segurança para ele investir. Então, se você quiser ter essa conversa, o segundo link na descrição vai estar aqui disponível. Vou botar um card também ali em cima da cabeça do André. Enquanto isso, vou falar aqui da terceira ação, que é uma ação que vem subindo cerca de 20% nos últimos 12 meses e uma alta ainda maior, cerca de 30% nos últimos 6 meses, que inclusive, graças aos bons resultados de 2023, no primeiro trimestre de 2024, as situações dispararam. A gente está falando aqui de um crescimento de cerca de 36% no seu EBITDA, no primeiro TRI desse ano, o que reduziu a alavancagem da companhia e que, por conta disso, as ações vêm crescendo bastante e está num bom momento. Essa ação, além disso, está com múltiplos bem baixos. Pode ver que a relação de preço para o valor patrimonial dela está abaixo de 1, seu preço para o lucro está bem baixo também. Ela não é uma reconhecida boa pagadora de dividendos, mas, por conta dos múltiplos baixos, ela tem um dividend yield bem decente nos últimos 12 meses e um EVBIT bastante baixo, o que a coloca no pódio do ranking das ações mais baratas da Bolsa e também no top 10 do nosso ranking de ações de momento. Estou falando aqui da Positivo Tecnologia, código POSI3. E, basicamente, essas aqui foram três ações baratas, com tendência de alta, ou seja, passam nessas duas estratégias. Se você quiser conhecer melhor essa estratégia, assiste esse vídeo aqui que a gente publicou ontem no canal. E, se você quiser ter uma conversa com o consultor aqui do Clube do Valor para entender a sua situação melhor, vou deixar aqui o link. Está para uma página que você pode preencher um rápido formulário e solicitar uma ligação. Nossa, André, muito obrigado por estar aqui mais uma vez no canal. Era isso, um grande abraço e até mais.